A postura altiva, pronta para o combate, o jeito firme de segurar a espada e a máscara que encobre e protege o rosto do lutador são características únicas da esgrima, uma modalidade pouco popular no Brasil e com fama de esporte caro. Mas este mestre de esgrima quer mudar essa história e criou aqui na capital o projeto social Mais Esgrima para ensinar o esporte para crianças e adultos. No Brasil todo o esporte é pouco praticado, então a gente tem um estigmatismo da esgrima que é um esporte estigmatizado como esporte de elite e realmente tem um valor de implantação, de aquisição um pouco caro, elevado, mas porém os equipamentos têm uma vida útil muito grande. Então tem uma média de vida útil de 15 anos, acaba que uma coisa compensa a outra. A ideia do projeto social vem de mim, é uma coisa minha. Eu me formei como atleta de boxe, boxe chinês, Kung Fu, através de um projeto social quando eu era criança e um dos porquês que eu entrei na esgrima há 12 anos atrás foi para melhorar o meu boxe. Mas também cursando educação física eu vi ali um potencial esporte para desenvolver, para implantar e acabei me apaixonando. Desenvolvi o projeto, comecei a trabalhar com esgrima ainda em 2012, o que me engalgou, abriu muitas portas para mim. No Piauí e também no Brasil, me levou para as Olimpíadas do Rio 2016, para as Paralimpíadas, me levou a fazer uma pós-graduação na Ezefax. E como professor e mestre de esgrima, professor, profissional de educação física e mestre de esgrima, eu vejo que o conhecimento, se ele fica retido para poucos, ele não vai me servir de nada. Para as crianças, a esgrima traz uma série de benefícios. É um esporte que vai não só desenvolver a parte física, trazendo qualidade de vida, saúde, todos os benefícios que o esporte, qualquer outra atividade física vai trazer, mas a esgrima também vai trazer melhoras na qualidade visual, na atenção, é um excelente esporte para trabalhar não só o físico da criança, mas também como cognitivo, o intelectual, a estratégia de combate. A aluna e o Bernardo são alunos do professor Moisés e conheceram a esgrima por acaso. E olha, para os dois, a modalidade foi paixão à primeira vista. Eu gostei bastante. Eu achei bem legal. A parte mais difícil foi porque eu tive que ajoelhar e meu joelho está ralado, então doeu um pouquinho. Quem sabe um dia a gente pode ver a aluna em uma Olimpíada disputando pela esgrima? Talvez. Eu não acho difícil a esgrima. Eu acho até que é fácil. Por exemplo, o que é fácil? Bom, eu acho fácil afundir, segurar o floreto, a espada, o sabre. Eu gostei muito da máscara também. E se você se interessou em ter aulas de esgrima, para o público infantil, as inscrições ainda estão abertas. A turma de crianças ainda tem vagas. Eu sei que a dificuldade para vir para a acessibilidade para a Universidade Federal de transporte público tem sim uma dificuldade. É um pouco escasso o transporte público. Porém, como a gente trabalha, as aulas acontecem todas as segundas e quarta-feira, às 3h30 da tarde, 15h30, tem um certo acesso. É um pouco escasso o transporte público. É um pouco escasso o transporte público. É um pouco escasso o transporte público. É um pouco escasso o transporte público.